A profissão de técnico virou sinônimo de desemprego. Quatro deixaram os cargos em apenas dois dias. Os RHs dos clubes estão trabalhando adoidado neste ano. Durante o Campeonato Brasileiro, foram 14 trocas de treinadores em 21 rodadas. O que dá uma média impressionante. Uma mudança a cada duas rodadas. Mas o São Paulo trabalhou dobrado. É que Fernando Diniz foi contratado como CLT. Acho que o DNA do São Paulo tem muito a ver comigo. Quando fala de São Paulo, lembra-se muito do time do Seu Tele. Time que jogava bonito e que ganhava. Diniz substitui o técnico Cuca, que pediu as contas. Quem também voltou a ganhar emprego graças à indicação de jogadores é Abel Braga. Ele foi um pedido do meio a Thiago Neves e virou um novo comandante do Cruzeiro. O cargo estava vago porque o Clube Celeste demitiu Rogério Senne, que depois do empate de 0x0 com o Ceará, se desentendeu com Dedé no vestiário. Eu simplesmente pedi para o Rogério que não deixasse o Thiago e o Edilson e o Sassá, deixassem o jogador de lado, porque são jogadores decisivos. Aí, sabendo que o Senne estava dando sopa no mercado, a diretoria do Fortaleza demitiu o Zé Ricardo e já está negociando a volta do ex-goleiro. O Zé Ricardo está na lista de prioridades para assumir o Fluminense. O outro nome que aparece é o Dulisca Doido. O Cuca virou terceira opção. Se eu achar que a coisa não aconteceu do jeito, eu vou procurar ser veemente da mesma maneira. Toda ação corresponde a uma reação. Futebol não puder ter discussão, não é futebol. É, a profissão de técnico está meio conturbada. Então é melhor a galera do RH ficar de plantão, porque a qualquer hora tudo pode acontecer.